O que é o Assassin's Creed? 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 já estão claras, mas explicaria seu atrevimento. Meu olho tá bem vivo e aberto. E o que vejo é alguém querendo pegar um pedaço da glória do Sigurd. Cara chato. Ah, vai dar no dedo. Existe glória o bastante no mundo para todos que a merecem. E não tenho dúvida do tamanho da parte que me cabe. Como eu pensei? Você... Atacantes vindos do rio! Parece que são daneses! Daneses? Quantos? São muitos. Venha logo, a batalha nos chama. Cães malditos! O que temos a disputar com daneses? Aqueles que puderem lutar, as armas! Todos os outros, fiquem aqui! Uma batalha sangrenta! Comigo! Vamos acabar com os daneses. Tomar que sejam mais, porque eu tô com sede de sangue na espada! Vamos acabar com os danos! Vamos acabar com os danos! E só... A gente tem que sejam mais, como que o final é possível. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Caramba, quem é que está lançando isso? Ah, não acredito. Estão tocando fogo em tudo. Deixa o meu amigo em paz. Não deixe os sobreviventes. Tirem-me todos. O seu clã é fraco, como diz. Nós vamos atacar seus ossos. Você não viu nada da nossa força? Você não viu nada da nossa força? Tirem-me todos em seu caminho. Venha lixo. De novo, tu foi para o chão, cara? Levanta. Tirem-me. 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 Acharam que podia com a gente. Está louco? Viajaram. Acabamos com eles As águas estão limpas Se mais alguém estava vindo, mudou de ideia A jogar pelas cores e marcações Acredito que vieram da Guta Lântia Mas sem ninguém vivo pra abrir a boca Talvez nunca saibamos o motivo Aqui tem um Se ferrou Esse verme estava rastejando até o rio Queria fugir pela água Tenham piedade, amigos E talvez haja uma aliança entre nós A misericórdia depende da destreza da sua língua De onde vieram e qual a razão desse conflito Nos instalamos Na Anglia Oriental Recém-chegados Atrás de prata Vocês saíram do rumo Aqui é a Mércia Recebemos uma ordem De quem? De quem? Você me cansa Cachorro inútil Coçando até a bunda atrás de prata Eu vi nesse cara Seu silêncio não rende gentilezas, Gauta Vou perguntar de novo Quem enviou vocês? Responde Porque eu tô lá pra te matar O que ele nos enviou? Os rios nos levarão pra casa Ah, por favor Ele está pedindo a morte, hein, vô? Dê a ele! Ou mande ele para casa com uma advertência Deixe ele contar aos outros Sobre a morte que os aguarda deste lado do rio Vá E não volte mais Eu os agradeço Isso não é misericórdia Só o adiamento da morte Avise quem te enviou pra esse massacre Que o mesmo terá em retorno Eu sei o que vou contar Mande um batedor ir atrás dele Nós vamos descobrir O quê? Ah, que cara idiota, véi Poupar ele só nos colocaria em risco A covardia mancharia a nossa reputação Tinha que terminar assim É muito burro Podíamos ter descoberto alguma coisa seguindo ele Agora não sabemos nada Siga, teria agido como eu agi Não preciso de outra justificativa Siga, não está aqui pra tomar essa decisão Eu estou E se me contrariar outra vez Ele vai saber Estou de olho, Eipor Eu sei o que você é Ai, não dá nem pra dar umas porradas nele Não se deixe levar pelo que Degg fala Ele enche a boca para falar Mas é só vento Tá louco, Tch Tenho um jeito nisso aqui Daí falaremos dos próximos passos Só uma porradinha nele Só uma porrada É merecido Caramba, Tch Acreditável Parece que recebi uma nova carta Eles trazem um banquete E constroem o próprio alojamento São convidados bem generosos É isso aí, gurizada Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Tchau